Vá, vás! Vá, vás! Vou chegar num pedaço! Vá, vás! Vá, vás! Vá, vás! Não aguento essa saudade! Não é que? Esse amor não alimentava Sou passarinho que voa Querendo voltar para o mínimo Tá escondido na noite Em longe dos seus carinhos Eu já procurei amigo Os trabalho da pessoa Olha o barco, vizinho ou encargo Se você ama, perdoa-me Bora! Todo mundo! Hoje eu vou na sua sala Que esperei no portão Coração desarrumado Mundão de solidão Juro que me arrependi Não posso você perdoar Não aguento essa saudade Descantou pra me cantar Sou passarinho que voa Quero ver o outro na bonita Na escuridão da noite Vem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Aonde? Os braços da pessoa Vê se não está no mínimo Se você ama, perdoa-me Vem longe dos seus carinhos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL